Bom dia pessoal! Estamos diretamente do Grupo Corporal Poder das Mãos com a... Núcia Rabeira! Ah, que boba! Me fala, Vauquinha, o que está acontecendo? Então, hoje tem uma competição, corrida do BOPE, pessoal que vai correr hoje, desafio do BOPE, corrida rústica, primeira edição noturna, e assim, convenhamos que a gente tem que usar um treinamento. Aí, por conta disso, que tem aquelas dorzinhas e tal, assim, como eu sinto incômodo, nada melhor que vir aqui do Poder das Mãos, é para ir firme e confiante para a prova de hoje. Isso, agora me fala um pouquinho de... Já tem quanto tempo que está de ser incômodo? Mais ou menos? Acho que dois dias. Dois dias. Talvez não sei se foi mal jeito. E fala para eles que estão nos assistindo, o que você faz durante o dia, assim, estou profissional. Pessoal, gente, então, pessoal, eu sou personal trainer, trabalho com qualidade de vida, trabalho com terceira idade, e também tenho uma consultoria online, Rabelo Consultoria Fitness. Para você que está em casa, não consegue ir para a academia, eu tenho um treino para você, na forma da sua mão, através do aplicativo Body Fit. Quem quiser participar, segue lá, noci, arroba, é, arroba, noci, personal trainer, não, noci, ab, personal trainer, e vamos fazer a consultoria. Beleza. Então, nós vamos fazer uns testes, fazer os ajustes, depois nós vamos colhendo mais informações. Deita aqui de barriga para baixo, por favor. Você tem feito alongar a mim? Pouco. Eu tenho um pouquinho de dificuldade. Você está, seu joelho está de boa? Ah, eu estou sentindo uma dor no joelho esquerdo. Esquerdo? Aham. Seu guardinho está alinhado, hein? Aham. Esse joelho, né? Eu acho que porque eu não estou trabalhando um pouco e fiquei muito tempo sentado, já tive uma lesão correndo. Esse, seu guardinho está desalinhado, tá? Ele está um pouquinho assim, ó. Você percebeu isso? Eu percebo, eu sinto. Isso, bem aqui, isso lá está mais alto, ó. Perna esquerda mais curta, pouca coisa, mas está mais curta. Opa, o pai, você vai falar se você sente. Tá. Um cômodo. Um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Você tem um pouco escuro. É, bem nesse escuro do lado direito. Aqui, né? Isso. Bem aqui, né? Isso. Isso aqui até oito. Você está roendo. Aqui também, ó. Aqui também, né? Acho que é porque eu fiquei muito tempo, ela está muito sentada. Na verdade, foi por causa do esporte que eu fiz quinta-feira. Hum. O tolo que eu levei do eixo. Entendi. Ó, T8. Aham. T7. T6. Está bem do lado direito. Tudo lá direito, né? Aham. E aqui? Muito. Ontem estava pior. Aqui, né? Aham. Tem que ter dor de cabeça? Não, dor não. Só dor no cervical. E o joelho é esse aqui, né? E o olho esquerdo. Esse aqui, né? Aham. Esse. Incomoda. Olha só. Só vai até aqui, ó. Só vai até aqui. Mais ou menos. Deixa eu ver esse aqui. Esse mais e mais, né? Aham. Vou ter que mexer aqui, tá? Vamos fazer outro teste aqui? Sim. Você levanta essa perna reta, por favor. Assim. Isso. Agora deixa eu pôr a mão aqui pra mim. Algo fala que você levanta, você levanta. A marcha aqui. A marcha aqui. Levanta. Só vai até aí, né? Aham. A outra. Qual que você sentiu uma dificuldade? Eu senti mais aqui, ó. Esse, né? Pelo lado mais alto. E a hora que eu derrubar, eu senti aqui. Aqui também, né? Você tem que sentir falta de ar? Não. Então tá bom. Vira pra cá, por favor. Pra cá, pra cá. Isso. Agora ela vai fazer o ar. Pega de lado, de lado. Fernanda, fazer o saco. Vai se pegando. Vem mais pra cá. Isso. Tem que sentir. Vem pra baixo. Se você fosse correr desse jeito. Não, só não irá com o que eu morro. Com o braço. Não irá com o que eu morro. Não irá com o que eu conseguir hoje. Não irá com o que eu não, né? Não. Baixou? Baixou. Sentiu, né? Sim. Igualou a perna. Me danou o corpo. Me danou o corpo. Mas vou mexer. Segura aqui, por favor. Não tem um... Aqui, ó. Aqui. Eu vou puxar a sua perna, tá? Vou ligar a tíbia e a fíbula. Puxar. Uhum. Isso. Isso. Puxar. Salta. Vai pra cima. Volta. Volta pra cima. Aí. Vou agora flexionar. Olha a diferença. É. A diferença? As vezes eu sinto uma estrada. Solta, ouviu? Já acho. Beleza. Sentiu, dá uma viagem comigo. Aqui. Não dá a vida, né? Puxar. Salta. Puxa. Salta. Puxa. Salta. Puxa. Salta. Puxa. Puxa. Aqui, né? Aqui, né? Não estava livre, não tinha as costas. Aqui, né? Solta a cabeça. É isso. Aqui, né? Sentiu? Sentiu, hein? É lá na C741. Solta a cabeça. Aqui, né? O que é isso? 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 O personal? O que é isso?